Olá, eu estou dando início a mais uma pescaria, graças a Deus, como sempre, né? Hoje de uma forma diferente, que habitualmente eu faço, né? Que eu pesco mais em represa. E hoje surgiu a oportunidade de fazer uma pescaria nesse pesqueiro. Fiquei sabendo que tem muita variedade de peixe, inclusive dourado, pintado. E eu vou pescar com as minhas varinhas de sempre aí, que são as varinhas ultralight. Molinete, isso também é ultralight, que sempre eu uso nas represas. Eu sei que eu vou ter problema, dependendo do tamanho do peixe, mas o que eu quero é emoção, né? E transmitir isso para vocês aí, se Deus quiser. Vamos dar início a pescaria. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.